Oi gente, aqui é a Ibiza e não muito antes de mais um vídeo, bom galera, dessa vez eu vim trazer pra vocês o vídeo que eu esperei há muito tempo pra fazer que eu vou hoje cortar o cabelo do Gag, beleza? Bom, antes de começar o vídeo, já deixa o like e manda pra todos os seus amigos, beleza? Bom galera, é o seguinte, é o seguinte Hoje, esse carinha aqui vai sofrer tudo que ele já fez comigo Esse carinha já vai sofrer tudo que ele já fez comigo Você tá ferrada, Gag Tá vendo essa maquininha aqui? Tá vendo essa maquininha aqui? Essa mesmo, essa é a arma Bom galera, é o seguinte Sabe por que é curioso isso? Que quando eu era pequena, ainda, ainda, eu sempre quis, tipo, toda vez eu queria arrumar o Gag pra sair Nossa Toda vez Não, não era pra sair Toda vez Era uma gravação, mano, era tipo um estúdio assim, ela tinha que fazer tudo comigo, velho Sim, tipo, eu pegava pente, arrumava o cabelo dele Nossa, a gente pegava gel Eu chorava, velho Shampoo, mano Eu sempre queria arrumar o Gag Mano, eu já passei até maquiar de base nele pra ele ficar com a pele lisinha e tudo mais Bem lindo, né, Gag? Mas bom Ele ligou sem querer o bagulho Bom, e hoje eu vou cortar o cabelo dele, beleza? Então vamos lá, Gag Eu vou começar Começar Tá ligado já? Tá ligado Nossa, tô tremendo muito o bagulho, velho Ai, sem choro, Gag Faz uma... Sem choro, Gag Sem choro, Gag Sem choro, Gag Ó Ó, tá saindo um tufinho Tá saindo um tufinho Nossa, tá dando a cara Ai Não bota a mão Tá ajudado Ó Tá saindo uns tufinho Corta tudo aqui, ó Passou reto aqui, ó Pera, levanta a cabeça, cara Levanta a cabeça Ó, beleza Mano, começa a dar uns bagulho estranho na mão Ó, aqui na frente Aqui na frente, sensacional Ó Ó Meu Deus, a minha mão tá muito estranha, mano Tá dando câmera na mão Deixa eu me cortar um pouquinho, vai Meu Deus, tá muito estranho, mano Vai, Gag Mete na testona Mete na testona Nossa, velho Nossa Meu Deus Aê, vírus Essa é pra você, moleque Vou cortar que nem o vírus Ó Nossa Nossa Tá tirando uns tubos do cabelo do Gag Ó Mano, vai ficar lindo isso aqui Na real, Gag Eu sou a melhor cabeleireira do mundo Mano, tá Tá mítico, tá Sai, sai, Gag Não, não Sai, sai, Gag Olha isso, posso? Pronto Aê Tá se querendo passar Mano, tá ficando lindo Tardado Ai, tá coçando Tá coçando? Cabelo de mulher não coça Vê se fica bom Deixa pentear, deixa pentear Deixa pentear aqui atrás Não É meu direito hoje Não quero pentear, tio Meu direito Pra quê? É meu direito É meu direito Tá, acho que já foi Hoje é o dia de arrumar o Gag Pra ir pra baladinha Que hoje é dia de ano novo O Gag tem que sair bonito nas fotos Ô Bibi, pode limpar toda a sua sujeira aí com o aspirador de pó, viu? Que bagunça vocês estão fazendo aí Meu Deus Pode pegar o aspirador e limpar tudo isso aí Tá aqui, ó Já separei aqui, ó Pessoa, pessoa Prevenida Galera, ó Já arrumei aqui o aspirador E aí agora Meu Deus O cara é um anta Vai, aperta aí, Gag Meu Deus Começar a limpar o chão Ó Ó Meu Deus Já posso tirar a empregada, moleque Ó Meu Deus Que da hora, velho Meu Deus Eu chupei o chão Pra gravar, de gravar Chupar Também, ó Limpar o chão, né Faz alguns anos que não é limpado Vai estragar, velho Meu Deus Nossa, conseguiu estragar o tapete da minha mãe, moleque Boa Mano Eu vou estragar esse tapete, juro Que boa Boa, boa 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 E pé Aê Beleza Beleza Ó, ó o pezinho Ó o pezinho, ó Ó o pezinho, ó Ó o pezinho, vai Ó o pezinho, vai Ó o pezinho, vai Ó o pezinho, vai Deixa o milico Vai Deixa o milico, mano Vou lhe puxar o primeiro Vou arrumar, Tinho, Gag Ó, tem que segurar o pezinho aqui Daqui 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 Deixa eu limpar o chão rapidão aqui Eu tô vendo uma sujeira no chão, Gag Deixou, deixa eu limpar Daqui Daqui, daqui Daqui, daqui 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 Mano, vem pra cá, Gag Tem várias coisas aqui Boa 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 Meu Deus Ai, 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 ai Ganhou com o sol 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 O cablo não che... Ha, ha, ha Ah, não sei se você se informa nada Se você se informa não Me lenta Ah, tá cansando É empurrado Vai Ha, ha, ha Então, chupadinha Não, pera, pera, pera Ó Ó Ó Cacete, tá bem com a cabeça aí, tá bom Vai, vem pra cá, vem pra cá Vai, tem que dar o pescoço A chupada, vem pra cá, mano A chupada, a chupadinha A chupadinha Vai, não faz muito Tá arrepiado, moleque Tô arrepiado, moleque Tô arrepiado, moleque Arrepia, vai sair, moleque Tá aqui Vem pra cá, vem pra cá Tá tudo arrepiado, mano Meu Deus Vai, vai pra lá Vai pra lá Meu Deus Vem pra cá, mano Ó o cabelinho Cabelinha Ó o cabelinha Caraca, foi bom, foi bom, foi bom, foi bom, foi bom, foi bom Boa, Gabi, parabéns Sensacional Olha esse cabelo do moleque como ficou Mas galera Vou ter que ir fechando no vacino O vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se você gostou, deixa o seu like Se inscreve no meu canal Se inscreve no canal do Gag Que vai estar na descrição Tá chegando a 100k, hein Tá chegando a 100k, mano Meta pro final do... Mentira, hoje é o último dia do ano, mano É isso aí Deixa o seu like Se inscreve no canal Que é muito importante Me siga em todos os redes sociais Que vai estar na descrição Um beijão pra vocês e... Pera aí, vou pular uma piscina Vai então Mentira Teta É isso aí Um beijão pra vocês E... Atentia, 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 atentia Sai, sai Eu não Eu não Valeu